18 anos, convocados para o sucesso, a história da FOB, autor do livro, Comandante Moreto, autor da FOB, Deus, dedicatória, dedico este livro primeiramente a Deus, autor da minha vida, aquele que mudou a minha história, você precisa conhecê-lo. Dedico este livro a minha esposa Verônica, que sem ela não assombro alguma de dúvidas que eu não estaria aqui escrevendo, uma mulher incrível, sábia, praticante da palavra de Deus, edificadora do lar, companheira, linda, maravilhosa, apaixonada por livros, dotada de uma inteligência que me situa nesse mundo, você precisa conhecê-la, feliz é o homem que tem uma esposa que caminha ao seu lado. Dedico também aos meus filhos, presentes de Deus, o Davi Lucas, um menino formidável, inteligente, carinhoso, desenhista, virador de estrelinhas e bom amigo, você precisa conhecê-lo. A Alicia Daniele, uma menina amável, sonhadora, apaixonada por animais, maratonista de séries, fera na sinuca e se pendura numa árvore como ninguém, você precisa conhecê-la. Dedico também a todos aqueles que fizeram e fazem a FOB acontecer, esta é a nossa história.